E agora vamos para a próxima receita. E eu vou usar esses negócios aí, essas tortilhas, que geralmente é Happy 10 ou alguma coisa assim. E eu vou recortar eles em pequenos discos menores. Esses discos eu vou colocar numa forma de cupcake, eu vou encaixar ele ali mesmo, certinho. Não preciso untar porque ele não vai grudar. Essa massa, ela fica incrível quando assada, ela fica bem crocante, como se fosse um folhado. E você vai pincelar um pouco de massa de tomate ali no meio pra gente começar a nossa pizza. E ah, por que não fazer a pizza direto no Happy 10 esticado? Ela não fica maior? Fica, mas ele em formato de bolinho você consegue colocar muito mais queijo, muito mais queijo. E aí fica muito mais saboroso. Então eu coloquei ali um punhadinho de queijo parmesão pra dar um sabor. E em cima eu coloquei um pouquinho de queijo mussarela. O gosto de misturar esses dois queijos é inigualável. E se você gostar de um orégano, vale colocar orégano também. Como vocês podem ver, eu gosto muito, então eu caprichei no orégano do meu. Pra rechear você pode botar tomate, você coloca milho. E eu resolvi colocar essas fatias dessa linguiça calabresa bem fininha. Coloquei quatro em cada um e levei pra assar. Levou mais ou menos uns 15 minutos no fogo de 180 graus. E ele já assou e ficou douradinho e crocante. O queijo vai ser o primeiro a derreter. Mas você vai deixar mais um pouquinho no fogo. Até que a casquinha comece a ficar bem dourada. Olha isso, gente. E pronto, os seus bolinhos de pizza estão prontíssimos. Prontos pra degustar. E eu preciso dizer que eu ia falar pra vocês que vocês podem fazer uma festa e dividir com os amigos. Mas eu comi todas as tortinhas. Então eu não divido nada com ninguém. Eu sou assim mesmo. Fazer o quê, né? Na próxima eu faço um pouco mais. Nossa, gente, é porque ficou muito bom. E essa casquinha crocante, meu Deus do céu, não tem igual. Não tem. Nossa, chega a ser até melhor que uma pizza tradicional. Gente, isso é incrível. Sério. Tchau.